Sobre a chuva, o que ainda pode acontecer em Santa Catarina, por causa dessa água que cai tanto aqui no estado, a gente vai falar com o Marcos Franzoni. O solo tá encharcado e por isso, Franzoni, uma boa tarde pra você. É preciso atenção redobrada, não é verdade? Olá, Odiane. Boa tarde. Boa tarde a todos. É, a gente tá com o sol brilhando nesse momento, né? E até dá uma sensação de segurança, de calma, enfim, de que tá tudo bem, as coisas estão tranquilas. Mas não é assim, né? No fim das contas, choveu demais nos últimos dias. E o solo tá encharcado demais em vários pontos da cidade, em vários pontos do estado, pra falar a verdade. Enfim, é justamente pra falar sobre essa questão do solo encharcado, dos perigos disso tudo, do que é possível fazer pra evitar problemas maiores, pessoas perderem a vida, enfim. É que a gente vai conversar agora com o gerente de recuperação da Defesa Civil, José Luiz Ferreira de Abreu, tá aqui comigo. Bem, gerente, obviamente essa questão do solo aí preocupa ainda vocês, né? Porque apesar de não estar chovendo nesse momento, a condição é preocupante. Ela é preocupante pelo fato de que, se comparado ao dia 11, quando teve aquele maior volume precipitado aqui na região, nessa madrugada, com um valor menor, já apresentaram sinais aí de instabilização, desestabilização de taludes. E então, assim, aquelas áreas que estão próximas à encosta, elas se tornam preocupantes por esse motivo. Quando tem pouca árvore, piora? Ou seja, a árvore dá uma segurada na terra? Como é que funciona? São questões... tem algumas diferenças, né? Então, a gente tem aqui um maciço rochoso, nós temos zonas de falhas, com a presença de uma outra rocha, que é mais fácil, quando ela já formado o solo daquela rocha, em ocasionar a parte do deslizamento nessas zonas de falha, e que tem um solo mais espesso. Então, a vegetação, ela é um aliado para fazer a estabilização dessas áreas. No entanto, são pontos e pontos que devem ser vistos. A vegetação adequada também, né? Uma vegetação, às vezes, muito pesada, ela não cumpre com a função de fixadora, né? Quando que alguns outros tipos de vegetação já são mais adequadas para certo tipo de ocasião. Agora, para quem vive, assim, perto de encosta, enfim, vive num morro, qual é a dica que se dá? Qual é a indicação que o próprio solo dá, a própria vegetação dá? De que aquilo ali está perigoso? Em geral, as encostas, elas apresentam indícios que vão mostrando fragilidades, como trincas, rachaduras, abatimento, quando um nível da parte da encosta desce e fica com uma diferença vertical em relação à sua posição original. Surgência de água, né? Muita água brotando na base do corte, né? Onde tem um corte para a execução de uma edificação ou de uma estrada, na base dela, surgindo muita água, também é um indício que aquela área ali, ela também tem risco. E o que outros que não apresentam tanto indícios, que deve se tomar muito cuidado, são aquelas áreas onde tem a ocorrência de blocos presos que podem ser desprendidos quando já há presença de fraturas. Então, esses apresentam menos indícios e podem acontecer de forma mais repentina. Então, deve se tomar mais cuidado nessas áreas. Ok, gerente, obrigado pela participação aqui com a gente. Eu devolvo para o estúdio, obviamente, pedindo cuidado para o pessoal que mora aí em costas e tal, que a situação é perigosa, o solo está bastante encharcado por aí. Obrigado. Obrigado.